Música Gabriel Silva e Giovani ficaram os gols do Palmeiras Verão, recebe um presente Verão E também com a balança E semando o Palmeiras mais uma vez com o Verão Um sopro para o pé direito Só duas vezes O Palmeiras O Palmeiras O Palmeiras O Palmeiras E aí Boberon, Rusei, Lato Boberon, Rusei Boberon, Rusei, Lato